Esse vídeo está sendo feito em parceria com a loja Playground Games Store, uma loja completa para o seu card game favorito. Toda linha de produtos e cartas avulsas de Magic the Gathering, Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! e Battle Scenes. Tiver seus acessórios e jogos de tabuleiro nacionais e importados. Acesse o link na descrição e utilize o cupom TioSan para receber 10% de desconto durante todo o mês. Corre lá! E aí, jovens! Aqui quem fala é o TioSan e hoje eu vou para uma experiência única aqui de unboxing de card games. Eu nunca abri a primeira vez na vida e eu acho que a gente nunca esquece. É a primeira vez que eu vou abrir uma booster box de Magic the Gathering. Eu sempre vi isso aqui como uma baita de uma raridade. Essa coleção foi uma das que eu mais hypei. Infelizmente, eu acho que financeiramente talvez não seja a coleção com mais expectativa de cartas absurdamente caras e tudo mais. Mas mesmo assim, eu estou num baita hype para abrir isso daqui. Se você quiser comprar esse produto, gostou desse produto, não sabe onde conseguir, eu vou deixar o link, é o primeiro link na descrição desse vídeo para você comprar lá na Playground Games, tá bom? Lá na Playground vai ter todas as cartas, tipo, também avulsa se você precisar. Tudo que você precisar sobre a Monkev, tá bom? Então, normalmente, vejo os youtubers dividindo esse conteúdo em três partes. Eu costumo fazer isso com o Pokémon aqui no canal em apenas uma parte. Mas eu vou ser humilde e saber que vocês, o público de Magic, gosta de ver isso de uma forma diferente. Eu vou fazer esse vídeo numa forma meio speedy, já vou deslacrando aqui a caixa enquanto isso. Eu vou fazer esse vídeo num modo meio speedy, porque eu não sei muito comentar sobre as cartas em si, mas pra vocês verem o loot em si, porque é sempre gostoso ver unboxing, né? A gente gosta, eu gosto, tipo, eu busco em tudo e qualquer tipo de canal. Eu sempre estou vendo o máximo de unboxing possível. Então, eu vou tentar fazer isso de uma forma meio speedy. Provavelmente as pessoas vão gostar, outras talvez não vão gostar. Eu vou dividir essa box em dois. Aqui vem 36 boosters, cada booster vem 15 cartas. Então, eu vou pegar aqui uma parte e a outra metade vão ser 18. Eu acho que eu tenho que pegar 6 desse outro lado aqui, se não me engano. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e pronto. Temos aqui metade da box, vou colocar ela aqui de lado enquanto isso. E aqui a gente vai abrindo os nossos boosters do loot deste vídeo especificamente. Basicamente é isso. Eu vou correr com elas, eu vou passar as comuns de forma razoável, que se você tiver assistindo o vídeo em HD, você vai poder pausar. E nas incomuns a gente para e dá uma comentada sobre elas. Eu estou com meio que o top 15 das cartas, falando de forma financeira, as cartas mais caras da coleção. Se a gente abrir uma delas, a gente dá um par aqui e dá um gritinho. Não esqueça que se você for comprar qualquer coisa na Playground Games, não esqueça de colocar o código do canal TioSan, assim como você deve ter visto na abertura desse vídeo. Lá o preço da box já está bom, hein? Imagina com 10% de desconto. Espalhar a essência. Vamos lá, vamos passar aqui as cartas comuns conforme a gente combinou. Temos aqui agora a nossa primeira em comum. Mutilador de Chifres. Eu sei que é uma carta já simpática, uma carta que o pessoal tem gostado bastante. Uma criatura BC 2 barra 2, 3 de mana. Temos o Monumento de Kefnet. Foi o vídeo que eu fiz sobre o Kefnet ainda, do desafio. Se você quiser, busca no canal aí na playlist de Magic the Gathering, um vídeo que eu fiz para Wizards, foi bem divertido. Dunas, Enredantes e... A nossa rara é o... Lamaçal do Desfiladeiro. Lamaçal do Desfiladeiro está ali tipo em torno de... É aquela carta que meio que pagou o Booster, né? Vamos dizer assim. Por que está custando aí uns 12 reais no mercado? Imagina eu. Não é uma... Não começa... Uou, uou, uou. Não, é só uma montanha. Vai que a gente tira uma daquelas Masterpieces, né? Já pensou? Primeiro a Booster Box, Mid-Master, eu abro uma Masterpiece. Ia ser muito louco. Uma montanha comum. E aqui a gente tem uma token de zumbi 2 barra 2 Vamos aqui pro nosso segundo booster, então hoje vamos abrir 18 boosters nesse vídeo E amanhã, eu não vou ficar demorando não, tá? Não vou fazer grama não Amanhã mesmo já vai estar a segunda parte do vídeo, tá? Do unboxing no canal Começamos as incomuns, marca de Epatra Temos fé renovada, essa carta eu acho que ela é simpática E quando a carta tem esse símbolo aqui, galera, significa que ela faz parte da lore da coleção, tá? Ela vai ter uma numeração aqui, ó, destaques de história, 1 barra 5 Então, ela é a primeira carta aí que conta a lore dessa coleção Temos aqui golpe de vendaval, já estamos na rara, já estamos na rara sim E a iniciada canalizadora Eu acho que essa carta não tá muito, tipo, tá ali na faixa de 6 reais, aparentemente Iniciada canalizadora Tudo bem, mais uma carta verdinha e tiramos uma floresta comunzera E aqui, uma token de zumbi naga guerreiro É uma cobra que briga, né? Vamos pro terceiro booster Tio Sam, é melhor você ser um pouco mais rápido se você quiser realmente dar nome a esse vídeo de speed unboxing Tudo bem Serei mais rápido Vamos lá As artes sempre muito lindas, né, cara? E o cheiro Nossa, o cheiro tá vindo daqui, meu amigo O cheiro das cartas de Magic Nova É um cheirinho diferenciado, viu? Churrada ali É meio Arca de Noé, hein? História bíblica Senhora dos Amaldiçoados Essa é a Incomum mais cara da coleção Tô muito feliz de ter tirado ela Criatura zumbi Eu queria montar um deck de zumbi Tenho vontade Parece que é um dos decks que tá jogando legal no T2 aí no momento Temos Assistente de Oquetra Temos o Brigão da Ira Sanguinária E a nossa rara É o Não Acredito Tiramos o Rona, o Indômito É mítica isso, não é? Caramba, tiramos uma mítica É uma das cartas que o pessoal tá mais querendo dessa coleção Desesperada Parece que você consegue passar fácil Por uns 50, 60 conto 40, acho que deve passar Insta Tipo assim Por 40 nesse momento Criatura lendária Deus Tiramos Rona, o Indômito Toque Mortífero Indestrutível Rona, o Indômito Não pode atacar Nem bloquear A menos que você controle Outra criatura com poder igual Ou superior a 4 E você pode pagar ali 2 E uma floresta Outra criatura alva Recebe mais 2 Mais 0 E ganha atropelado até o final do turno Então tipo Você não tá Não tá podendo bater com ele Mas você paga 3 E pode bater com ele Até porque ele custa só 3 Né meu amigo? Ele custa 3 E bate 5 barra 5 Bom Deve ter os combinhos aí Eu desconheço no momento A estratégia aqui Tá fazendo ele jogar bem no T2 Mas É uma das cartas mais legais E tiramos aqui Um simples pântano no final Tudo bem? Bom Tô animado hein? Esse bússer aí Foi fera Foi o fera do baile Até o momento Foi o que deu cara aí Pro nosso vídeo Continuando aqui O quarto booster Tempo para refletir A incomum daqui Limites da solidariedade Mais um incomum Guia eólico aviano Mais um incomum E a nossa rara É o fim glorioso Fim glorioso Também é uma carta simpática Eu acho Não é Uma mágica instantânea Tá aí jogando levemente Em umas opções aí De decks do T2 Não é uma carta ruim não Foi um bom loot Tio Céu Você conhece Do que que você tá falando Essas coisas? Ah Bom Mais ou menos Sabe aquela coisa De você acompanhar Uma ou outra stream Ver umas cartas ali na mesa Quando você passa no FNM Umas cartas dentro do sleeve Que você dá um passeio na lojinha O meu conhecimento é esse Então se ele tiver errado Pode ser isso Tipo as vezes o field Que eu tô observando É um field Nada a ver com o field Próximo seu E você pode achar Que essas cartas Na verdade Não estão jogando nada Eu tô viajando Pode ser que seja uma verdade Vamos lá Monumento de Razoret Temos o Servo Desobediente Temos a Tesselã de Correntes E a nossa rara É o Memo Sensor Aviano Cara Parece bem ruim Lampejo Voar 3 de Mana 2 barra 1 Se o oponente Se o oponente Deveria procurar Em um Grimório O Invejista Ele deverá procurar Nos seus 4 primeiros cards Daquele Grimório É Meio 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 Mítica É uma carta Com raridade maior A gente não pode passar Deixar isso ignorar Seria feio Se fizesse isso Não vamos fazer Não faça isso Tio Sam Não farei Tá bom Não farei Vou prestar um pouco Mais atenção Quando ela for laranja Vamos lá Camelos Luizinhas Tia Surda Anja Cobra da Areia Lobinho Zumbi Galera pegando fogo Mais Najas Anaconda Tia Tia da Morte Aqui Caiu Começar Começar Deixa eu ver se tá no meio Dessas cartas Não Não tá no meio Dessas Não é dessas com essa temática nova Melhores Assim Das mais caras Temos a Capitante Safra Honrada Essa carta É a capa de um dos boosters E tudo mais Mas eu não vejo Como uma carta Que tá jogando muito bem Não no formato Não vi ela em muita coisa Exemplo de força E a nossa rara É Anoitecer Anoitecer É uma delas É uma das boas Não é uma das boas Também Anoitecer Tiramos ela Como rara Tudo bem Vamos colocar aqui E aqui Planície E uma token Bem ok Vamos pra mais um booster Geralmente Geralmente não se tira a mesma Mítica Na box Então a gente não vai poder Tirar mais um Ronas A não ser que ele venha foio Nenhuma foia até agora Vamos lá As cartinhas comuns Nenhuma foia até agora Olha a cobrinha ali Fazendo as unhas Essa carta aqui Temos a Naja Temos a Naja Azul Galera em reunião O Super Sayajin Da Areia O cara que manja Tirar várias flechas Ao mesmo tempo Monumento de Ronas Julgar Digno E temos o Reduzir Também não está entre elas ali E temos o Iniciador Destinado a Glória Essa carta vem no deck inicial Do Gideon Então acho que não deve ser tão boa Assim Abrir ela num booster Já que ela vem garantida Em um deck inicial Tiramos uma Ilha Foio Mas é uma Ilha Foio Comum Cara Por que você não viu Full Art Senhorita Ilha Poxa vida Mas eu vou reclamar Né cara Tá bom Tá bom Vou deixar aí Mais uma token E vamos pra mais um booster Nossa Quase velho Já pensou que louco Que seria se eu abrir Você pira que é uma das cartas Que eu acho mais legal De abrir Foio No Magic Como eu sou jogador casual Pra mim é muito massa Entendeu Além de Foio É muito massa Salto Poderoso Essa aqui é a carta Do Assassin's Creed Assassin's Creed Temos o Caranguejo Meio Assassin's Creed Também Insetinho Desertão Olha o Capnet Little Capnet Capnet Junior Super Saiyajin Da Areia Temos esse Body A Chandra Que não faz parte Mais dessa coleção Guardião do Labirinto Temos Marca de Apatra Temos o Saurio Do Chefet E a nossa Rara é Bosques Esparços Bosques Esparços É uma carta Que tá aí Custando na faixa De 10 reais Dessa coleção E abrimos Mais uma Foio E é uma Foio Dessa Incomum Que na minha opinião Tá jogando Talvez não Talvez eu esteja Enganado Adepto da Espada Flumejante Tá aí no meio Das Incomuns E tiramos mais uma Planície Comum E tudo mais Vamos pra mais um booster Será que vai ter Masterpiece? Será que vai ter Gideon? Será que vai ter Liliana? Na minha box? O dia, hein? Sacerdotisa Da Unção Escaramuçadora Caveirinha Arte de Play Matching De algum lugar Atirando no bichinho Caffnet Junior Vamos lá Isso é Incomum já? Não, ainda estamos Nas Comuns Vamos lá Incomum Dragonete de Enigmas Campeão da Safra Gorge Amor E a nossa rara é Raptra Vizir dos Venenos Não vejo nem sinal Disso por aqui Acho que não deve ser Uma coisa tão legal Assim, infelizmente Mais uma Foil Agora sequência de Foils, hein? Veio Foil Uma atrás da outra E veio uma Fuarte Aqui agora Temos aqui uma É uma carta comum Foil Sentinela de Recman Foil Comunzona E tiramos uma Land Fuarte A Montanha Bonitaça também Junto com o Tolkien Aqui Vamos lá Abrindo Ah! Meu segundo booster Meu segundo booster Nada Vários boosters Estou muito na frente Já Olha o tio Sam Dando spoiler Do booster inteiro Calma Tá aí Pastor Cachorrinho Quase a Chandra Assassin's Creed Múmia Bambi Caragachá Tio Sam Parece que você está desmerecendo o Magic Fazendo piada com o Magic Não fica falando nesses comentários Tá bom Eu vou evitar Mas não é isso que eu estou fazendo não É só uma forma minha mais rápida mesmo De ter gatilho E memorizar o que a carta faz Qual que é a arte da carta Colega de safra devotado Temos o buscador de Zenith Também amiguinho aí do Sr. Kefnet Temos a Zagaieira Impiedosa E a nossa rara é Opa! Mais um Deus Razorete A Fervorosa Uou! Tiramos dois, hein? E é uma das que está valendo um pouquinho também Uns trintinha aí, né? Pelo que eu vi aqui no site da Playground Razorete A Fervorosa Indestrutível Tem ímpeto Razorete A Fervorosa Não pode atacar nem bloquear Para menos que você tenha um card ou menos na sua mão Então tem que ser um deck mais rápido, né? Explosivo que você consegue baixar tudo rapidão Para quando ela entrar no turno 4 Ela entrar batendo 5 barra 4 E ela tem aqui também um efeito de Por 2, 3 de mana aqui e uma montanha Descarte um card Razorete causa dois pontos de dano a cada oponente Ok, ela ainda causa dano direto Opa! Tiramos um Pântano Full Art aqui E mais uma token Na minha opinião, tá bom Acho aceitável Acho um bom booster Gosto Vamos aqui para o nosso Já perdi as contas De ir com o booster a gente tá Mas eu acho que a gente já deve ter passado Da metade do nosso objetivo do dia aqui O booster de Magic Como vocês estão vendo Eu tô abrindo ele da forma mais péssima, né? Olha só Mais uma carta Pela força Essa aqui é a Tia Xandra? Tia Xandra Carregando a galera ali ajudando Ali temos o Gideon também no fundo Mais uma carta da Lore Essa daqui é a quarta da Lore Destruiu X artefatos alvos E você paga uma mana vermelha E o tanto de artefato que você precisa destruir Temos Serpente Críptica Temos um monumento de Oketra E a nossa rara é o preparar Preparar é uma das que tá das bonitinhas? Não, não é uma das bonitinhas também Preparar Paciência com essa temática nova aqui É a nossa rara Temos um pântano comum E uma token comum Aquela nossa sequência de foios E a sequência de cartas importantes da coleção Acabou que deu uma parada agora Nesse Fever aí Ok Tiramos mais uma Senhora dos Amaldiçoados Que até onde eu tinha estudado Não é um Fatal Push Igual a gente tinha em Revolta do Aether Mas é a incomum mais cara da coleção Então a gente abre duas Temos Vizir das Areias Correntes Temos o Demolidor da Safra M E a nossa rara é Fazendas e Rigadas Cara, é uma das cartas mais relevantes da coleção aí É uma das cartas boas Tá jogando bem E eu acho que vai valorizar essa carta No momento a Monkev tá meio por baixo Eu acho que é por conta da pré-rotação O pessoal não tem gostado muito dos bans da Wizard O T2 anda um pouco conturbado, né? Vamos assim dizer Mas é uma das cartas mais importantes da coleção Acho que ela vai valorizar como todo bom terreno E aqui nós tiramos o Pastor Pastorzinho alado como o Foio Tiramos uma... Olha, esse booster foi bom, hein? Tirou uma carta bonita, Foio, na minha opinião Tirei um Terreno Full Art E uma Token de Zumbi aqui Ok Vamos pra mais um Tiramos já três Míticas Nessa primeira metade da box aqui Três Míticas Mais um Mutilador de Chifre Mais uma Fé Renovada Coveiro E a nossa rara é... Falha A falha eu acho que é Não é a falha É o gravar É o gravar que é a boa dessas cartas Não é a falha Tá bom A nossa rara foi a falha Tiramos uma Floresta Full Art E mais uma Token Agora sim Já abrimos com o Gato O Gato já sorriu aqui pra nós no começo do booster Vamos ver Temos Censurar É uma boa carta No momento Jogando bem no T2 Monumento de Kefnet Temos o Behemoth Scamoso Nunca ouvi falar dessa carta antes E temos as Cataratas Cascateantes É uma carta muito bonita Mas eu sei que ela é bem ruim É um terreno bem ruim da coleção E aqui tiramos um Pântano Comunzão E mais uma Token de Guerreiro Com Vigilância 1-1 Tiramos uma sequência aqui de boosters Que seriam meio dolorosos Se alguém estivesse tentando A sorte na loja, né? E tudo mais Pelo menos de acordo com o meu conhecimento, né? Talvez com o seu conhecimento Você tenha visto Algumas coisas mais jogáveis aqui Temos aqui Adepto da Espada Flamejante Temos Saurio de Sheffet Temos Assistente de Oquetra E a nossa rara é o Caracal Regio É um gato É literalmente um gato Só que 5 de mana 3-3 Cara, não parece ser uma coisa jogável nunca, viu? E aqui duas cartas comuns Olha só, tiramos um token do gato Vínculo com a vida 1-1 Ou seja, ele vai bater e vai curar você, né? Até onde eu saiba das regras básicas de Magic No final desse vídeo A gente faz um mini review Do que veio nos meus primeiros 18 boosters Pra vocês me falarem Se foi uma box ousada, semi-ousada Qual que foi a nota dela de 0 a 10 aí? Queira Portalex Cancelar Eliminar Descarregar Tiro Foguinhos Em nome de Oquetra Iniciado Penhascos Pintados E aqui temos Vizir dos Remédios Agitar as Areias Campeão da Safra An E? Mentor Austero Como rara Mentor Austero É uma carta ok Vai Tá tipo custando uns 8 reais Humano Clérigo Temos uma montanha E tokens Estamos indo pros dois últimos boosters Da nossa metade da box Então Vamos indo Vai que eu tiro Vai que tá na hora da minha Da minha Masterpiece, né? Vai que eu tiro aqui uma Force of Will Que eu sei que é a carta que mais tá valendo aí Desse rolezinho Vaza Atormentadora Caravana Ataduras Ilusórias Temos o Descarregar Carregador de Pedreira Minotauro Espero que tenha sido numa boa velocidade Tá bom pessoal? Se vocês acharam que foi muito lento Da próxima vez eu faço um pouco mais rápido Se vocês acharam que foi muito rápido Da próxima vez eu faço um pouco mais lento Vou contar com o feedback de vocês, tá? Pra continuar trazendo esse conteúdo E da forma melhor pra vocês, né? Espero que a qualidade da câmera esteja boa pra vocês Proteção de Heckman Buscador de Zenith Besouro de Zimador E a nossa rara é... Samut Voz da Dissensão E nada mais é do que mais uma mítica Criatura Humano Guerreiro Lendário Tá aí, ela tem Lampejo Golpe Duplo Vigilância Ímpeto As outras criaturas que você controla Tem ímpeto E você pode pagar uma planície E desvira outra criatura alvo 3 barra 4 E pra baixar ela Uma floresta, uma montanha E 3 de mana Ela é dessas cartas amarelas Porque ela tem 2 manas nela Bom Eu acho que Não é uma carta muito boa, entendeu? Mas ela é meio que Pra lore, assim Da coleção e tudo mais Era pra ser uma carta importante Por isso que colocaram ela como mítica Abrimos 4 míticas Pelo visto na primeira metade da box Vamos lá O nosso último, último booster Booster é o booster da sorte A nossa token aqui Já veio do Puzzle Quest Esse booster vai ser o bom, hein? Keira da Lâmina Veloz Leque Cancelar Lagarto Raposo Cara, o Nicol Bolas Ele tem uns pokémons bizarros Porque esse plano foi criado pelo Nicol Bolas Ele tem uns pokémons bizarros Veio umas criaturas bizarras Que tem assim Umas fusões, sabe? Uns mashups de bicho Que não tinha tanta sincronia Aqui, isso aqui é a Serpereor, né? Do Pokémon Uma cobra de grama Bom, temos aí o Zagueiro Beligno Tio San não é zagueiro É zagaeiro Tá, mas zagueiro ia ser muito mais louco, hein? Confirma aí comigo Se não ia ser Tempo para refletir Temos edifício da autoridade Ih, uai Já veio o Haru? Tá certo? Vinha... Veio só duas incomuns Ou eu que vi a Haru? Não O zagueiro Haru Que você não deu moral pra ir lá Era a primeira em comum, Tio San E tiramos o Mago Escarificador de Almas Como rara Custa só um de fogo Um barra dois Destreza E temos o... Double E a nossa Foil também vem a mesma Tipo, poderia ser um Gideon, né? O mesmo booster com Gideon normal E um Gideon Foil Mas Tio San, você não tá pedindo demais? Claro Estou pedindo muito nesse caso Mas tiramos aí dois O Mago Foil e o Mago normal Tiramos uma Hara Foil Parece bem simpático isso E uma Tolkien aqui De besta Quatro barra dois Que é um crocodilo Tá bom Vamos aqui com o Mago pra cá Vamos tirar aqui as incomuns Eu vou dar agora uma folheada rápida, pessoal Nas nossas incomuns, tá bom? As comuns eu vou deixar aqui Paciência Elas têm o serviço delas Vão ser bulk pra alguém Vão ser... Entendeu? Talvez vão me ajudar a montar alguma coisa Vamos dar uma passada rápida aqui Nas nossas incomuns Da metade da box E isso vai ajudar vocês um pouco A me falarem se foi um loot estável Ou foi uma... Dá uma nota, vai A quest de hoje De 0 a 10 Dá uma nota pra essa primeira metade minha Eu tinha colocado as foils todas aqui, né? Coloquei as foils aqui No meio das incomuns Não tem problema Só as foils que eram raras Eu acho que eu coloquei lá Então vocês vão dar uma nota aí De 0 a 10 Sejam razoáveis, tá? Pô, se for uma nota 5 Eu vou ficar meio chateado Eu vou achar que eu sou muito azarado Já entrei pra ser azarado no Magic Tomara que não Bom Essas foram as incomuns Se teve alguma relevante aí Que você contou Contou uma, duas, três Eu acho que Já deve ser uma coisa simpática E agora vamos aqui pro finalzinho Aqui pra gente fazer a review Um das raras Que veio aí nesses primeiros 18 boosters Bom, nos primeiros 18 boosters Nós tiramos Mago Scarificador de Almas Duas vezes Temos a Samut Temos o Mentor Austro Caraçal Regio Cataratas Cascateantes Falha Fazendas Irrigadas Preparar Razorete A Fervorosa Temos a Patra Vizir dos Venenos Bosques Esparços Temos o Iniciado Destinado à Glória Anoitecer Fim Glorioso Men Men Mocensor Aviano É muito difícil Tiramos um Ronas Um Indômito Temos a Iniciada Canalizadora E um Lama Sal Do Desfiladeiro E aí Como foi a minha box Foi simpático Esse começo Não foi Essa foi a minha primeira parte Amanhã já pode chegar aqui no canal No mesmo horário Que você vai ver a segunda parte Desse unboxing Tá bom E aí a gente consegue uma nota final Ver o meu loot final Os outros metade estão aqui A gente continua gravando depois Eu espero muito que você tenha gostado do unboxing Que tenha sido um bom entretenimento pra você Que você esteja passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Aquele abraço Brofeas e os brothers Pra encerrar Deixa o seu like no vídeo Se é novato Se inscreve aí Tá bom Brofeas e os brothers Pra encerrar Tchau, tchau Uh